Mata Mata o velho que já passou dos setenta O velho gosta de arroz, batata, feijão e polenta Adora carne de bochecha, assim o velho não aguenta Mata, 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 mata o velho Assim o velho não aguenta Mata, mata o velho que já passou dos setenta Mata, mata o velho, assim o velho não aguenta Mata, mata o velho que já passou dos setenta O velho gosta de arroz, batata, feijão e polenta Adora carne de bochecha, assim o velho não aguenta 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 Assim o velho não aguenta